Olá, minhas pessoas! Meu nome é Juliana e hoje eu trouxe mais uma sobremesa pra vocês. Sim, hoje vamos trabalhar com esse potinho aqui que é super barato, você encontra de vários tamanhos, vários modelos. A gente também encontra ele quando a gente vai comprar um docinho, um temperinho, geralmente vem ele. Então, assim, é uma sobremesa bem fácil, bem econômica, que você pode estar fazendo pra vender, pra festa, pra sua criança, pra sua família. Então, espero que esse vídeo te ajude, espero que você goste muito. Então, vem comigo! Então, gente, peguei o meu pote aqui, já limpo, seco, tem que estar seco, não pode ter água. Eu vou destacar a tampa. A tampa você pode estar usando depois, tem uns que não tem tampa, né? Já vem sem tampa. Então, se o seu for igual ao meu, é só você tirar a tampinha aqui. Agora eu vou pegar o meu chocolate, eu vou estar usando o chocolate fracionado, que é aquele que eu faço trunfa, que eu mostro pra vocês aqui. Ele não precisa de temperagem. Então, eu vou levar em banho-maria, ou então, né, no micro-ondas, até ele derreter. Então, eu vou mexer tudinho até ele estar derretido, né, no ponto. Com o chocolate já derretido, eu vou colocar ele aqui na minha forminha e vou passar em toda a lateral dele, tá? Aqui, uma camada só. Vou levar ele pra geladeira, ó. Você tem essa marquinha aqui, que você pode estar passando até aqui nessa marquinha, pra você ter uma noção onde você está passando. Leva pra geladeira, endureceu. Se quiser fazer uma segunda camada, leva de novo. Aí você vê. Pro meu recheio, eu vou usar meia caixa de creme de leite. Caso você faça mais, vai ser só você dobrar aí, tá, gente? Estou usando meia caixa de creme de leite, meia caixa de leite condensado e meio suco tangue de morango, que eu estou utilizando aqui. Mas o recheio, gente, vocês ficam aí a critério de vocês. Qualquer recheio vai ficar bom, vai ficar legal. Estou usando esse porque esse é econômico e fácil de mostrar pra vocês. Então, eu vou bater tudo no liquidificador, ou então na batedeira, ou então na mão mesmo, até ficar nesse ponto, né, cremoso de mousse. Então, com o meu chocolate já duro, tirei ele da geladeira, agora eu vou botar uma camada de recheio, bem pequena aí. Vou espalhar aqui em todo no fundo da minha forma. Vou utilizar também esse biscoito aqui de maisena. Você pode estar usando redondo, pode estar usando bis, pode estar utilizando o que você quiser. Mas a intenção aqui é mostrar o fácil, o econômico pra vocês. Então, eu vou botar aqui uma camada, passei no leite, vou botar aqui uma camada agora de biscoito. Aí, se precisar, você quebra, vai espalhando aqui e depois outra camada de recheio, outra de biscoito, até chegar lá em cima. Finalizei. Aí, agora eu vou cobrir, né, a última camada com chocolate pra tampar aqui, né, e vou levar pra geladeira. E quando tiver duro, eu vou desenformar. Saiu da geladeira, o meu deu uma queda aqui, gente, porque quando você vira, ele já cai. E eu tava alto e o prato embaixo caiu, rachou. Mas dá pra mostrar pra vocês. Estou utilizando a mesma tampinha como base aqui. Você pode estar vendendo assim, né, em uma embalagem. Ou então, na própria embalagem que você fez, levar assim pro cliente. Então, você usa a sua criatividade. Espero muito que você tenha gostado dessa dica. Então, se inscreva aqui no canal pra outras dicas como essa. Deixe o seu like. Um beijo, meus amores, e até a próxima. Um beijo, meus amores, e até a próxima.